E a fila de pedir desculpa pro Maguinho não para de crescer. E aí, jogo humoroso, jogo um pouco até sonolento, Goiás dá o primeiro passo rumo ao título da Copa Verde. Goiás vence o Paysandu no mangueirão, sai na frente e vence por 2x0. E teve gol dele, Maguinho, sempre ele, pra mim, o craque da Copa Verde. E mais informações logo depois da vinheta. Música Saudações Esmeraldinas, meu nome é Guilherme Sampaio, Sampa Mito. E o Goiás deu o seu primeiro passo rumo ao título da Copa Verde. Goiás venceu por 2x0 gols de Maguinho e Felipe Costa. Todos eles no segundo tempo e saiu aí com a vitória. Diante do time do Paysandu, o jogo foi moroso, o jogo foi lento, foi até, de certa forma, sonolento. Goiás teve um domínio completo do jogo, o Paysandu só esperou o Goiás em seu campo. Tentando aí segurar o empate, mas o Goiás saiu com a vitória com o nosso herói, o herói da Copa Verde. Maguinho, Maguinho, que se for eleito o craque da Copa Verde, não vai ser estranho, hein? Maguinho tá jogando muito e tá sendo decisivo nessa Copa Verde. E o que é decisivo pra nós aqui do Sintonia Esmeraldina é o seu apoio. Deixe o seu like e se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives, porque aqui o nosso foco é o Goiás. O canal é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. Fique à vontade, deixe o seu comentário, a sua opinião sobre o jogo, o que você achou da vitória do Goiás sobre o Paysandu. Então, o Goiás dá o primeiro passo para ser o primeiro time goiano a conquistar a Copa Verde. Como já venho dizendo aqui em vídeos e lives, o Goiás tem como obrigação vencer as competições que ele tem a seu alcance. A exemplo do Campeonato Goiano, a Copa Verde, competições que ele entra com um grande favoritismo. Então, antes de dar aqui a opinião e análise do que foi esse jogo, do que foi essa vitória do Goiás, Preparei aqui algumas informações do jogo, como o Goiás chegou, as alterações, cartões do jogo. E depois a gente fala aqui, opinião e análise de Paysandu 0, Goiás 2, primeiro jogo da final da Copa Verde. Então, no estádio Mangueirão, nessa última quarta-feira, o Goiás venceu o Paysandu. Placar de 2x0, gols marcados por Maguinho e Felipe Costa. Sempre agradecendo aqui os nossos parceiros, a Space Green, loja dedicada a você, torcedor do Goiás. A Verdão Transportes, Portão 62, a gente esteve ontem no Portão 62, fizemos a live do jogo. Uma extensão da arquibancária esteve presente ontem no Portão 62. Agradecer aí ao espaço e agradecer a oportunidade de estar fazendo a live. Teve sorteio de camisa do Goiás, então, muito obrigado aí, Portão 62, a X-Pro365. Quem aposta ganha, shopping do escritório, móvel na sua medida e conceito Goiás, marca do torcedor Esmeraldinho. Público e renda, nessa noite, no Mangueirão, né, que tem capacidade para 53.645 pessoas. Teve um público pagante aí de 5.331 pessoas e um público presente de 13.607 pessoas. Estava assim, uai, Guilherme, essa diferença está grande aí, o que acontece? É porque na contabilidade do público presente de pagante, tem também os credenciados e os sócios que não entram como público pagante no Bordeirol do Paissandu. A renda do jogo foi de 256.425 pessoas. A escalação do Goiás, né, Goiás que tinha ausências aí, né, o Gabriel Novaes e o Guilherme já estão na transição do DM para o Departamento Físico. Johnny Lucas e Mateuzinho estão em fisioterapia, o Apodi recuperando de dengue e o Vinícius também fazendo fisioterapia e recuperando de lesão no tornozinho. O Goiás tinha alguns jogadores que não poderiam jogar na escalação do Goiás, né, a exemplo do Dieguinho, que não está inscrito na competição. Então, o Goiás fez uma mescla ali, já contando com o seu desfalques, né, jogadores que estão no Departamento Médico e poderiam jogar a Copa Verde. Então, o Goiás foi com o Marcelo Ranjal no gol, Bruno Melo com as altas duplas de zaga, Hugo e Bruno Santos nas laterais, William Oliveira, Zé Ricardo, Maguinho, Palácios no meio de campo, Alisson e Matheus Peixoto, a dupla de ataque. Com isso, o Goiás tentou aí suprir as ausências do Dieguinho, do Morelli, né, o Morelli não poderia jogar a Copa Verde, mas dentro do padrão de jogo do Goiás, né, o técnico Emerson Ávila manteve a sua escalação, né, na sua formação no 4-4-2, com o Maguinho preenchendo o lado direito, né, fazendo a função que o Diego faz, só que o Maguinho chegou mais ao ataque. Por quê? Porque o time do Paissandu ficou muito recuado, né, fez uma linha de 5, uma linha de 4, muito recuado, fazer o Goiás fazer o balanço, não tinha porquê o Maguinho compor o meio de campo. Durante o jogo foram feitas algumas alterações, né, pra mim a providencial do jogo foi a entrada do Felipe Ferreira no lugar do Bruno Santos, o Maguinho voltou para a lateral direita e o Felipe Ferreira compor o meio de campo, dando maior qualidade, né, foi muito bom ver o Felipe Ferreira voltar a jogar, jogar bem. Depois teve a saída do Palácio para a entrada do Diego Gonçalves, a entrada do Wendel e do Felipe Costa no lugar do Alisson e do Matheus Peixoto, o Felipe Costa que entrou e fez gol, no seu primeiro toque na bola e fez gol e saiu o Hugo e entrou o Sander bem no finalzinho, faltando 3 minutos para acabar o jogo. Nesse jogo teve apenas um cartão amarelo para o Goiás, né, no caso o Bruno Santos tomou o cartão amarelo. Os próximos jogos do Goiás, o Goiás tem compromisso já nesse sábado em Salvador contra o Bahia, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Na terça-feira retorna para a Goiânia para enfrentar o Universitário do Peru pela quarta rodada da Copa Sul-Americana, depois volta a jogar pelo Brasileirão e enfrenta no São Paulo fora de casa e depois tem dentro de casa a decisão da Copa Verde no dia 31 de maio contra o Pai Sandu. Então o que foi esse jogo, o que foi essa vitória do Goiás sobre o Pai Sandu, dando aí o primeiro passo rumo ao título da Copa Verde, título que é importante também, título que é importante para o Goiás, né, a gente não grita é campeão desde 2018, a gente está sentindo falta aí de ser campeão, vamos quebrar esse jejum aí de praticamente 5 anos sem ser campeão e também pela valorização do Goiás a essa competição, é muito importante, Goiás sendo campeão aí depois da sua terceira participação na Copa Verde. Eu me desculpo pela voz, estou um pouco rouco, desde o jogo contra o Botafogo, eu gritei bastante ontem, também ingressei bastante, né, tivemos aí duas lives na semana, então a voz está um pouco prejudicada. Então o Goiás, ele foi dono total do jogo, salvo alguns momentos em que o Pai Sandu saiu para o jogo. No primeiro tempo teve um lance, né, aonde o Pai Sandu chegou até a fazer um gol, mas foi anulado, porque o jogador do Pai Sandu conduziu a bola com a mão. Então, tivemos aí também, no segundo tempo, depois do primeiro gol do Goiás, o Pai Sandu saiu um pouco para o jogo, mas tirando isso, o Goiás foi bem superior ao time do Pai Sandu. Ficou nítido a diferença entre os times, né, os elencos da Série A e os elencos da Série C. O CBF, ela prejudicou ambos os times, não prejudicou, mas times como o Pai Sandu, que tendem a mudar muito o elenco durante o ano, e por estar numa Série C, né, ele não tem a restrição que o Goiás tem de fazer contratações e inscrições após o fechamento da janela. Com isso, o que o Marquinhos Santos fez? Ele montou um time bastante rápido, fez uma linha de 5 com 3 ragueiros e uma linha de 4 no meio de campo, e forçou o Goiás ao quê? Fazer o balanço, né, então o Goiás não teve ímpeto e nem criatividade para furar esse bloqueio do Pai Sandu. O jogo no primeiro tempo foi bastante lento, bastante devagar. O Goiás aceitou muito esse bloqueio do time do Pai Sandu. O time do Goiás mostrou muita desconcentração, o time do Goiás estava muito desatento no jogo, principalmente a nossa dupla de Isaac, o Lucas Alto e o Bruno Melo, em alguns momentos, né, inclusive no gol do Pai Sandu, que foi anulado, mostrou certa desconcentração. Palácios não entrou no jogo, sumida apagadaço, o William Oliveira mal, né, os jogadores do meio de campo do Goiás pouco apareceram e erraram muito, né, teve erro do William Oliveira, teve erro do Zé Ricardo, teve erro do Bruno Melo, né, o Hugo muito mal no jogo. Então, o time do Goiás entrou, assim, para fazer a vitória, assim, para dar para o gasto, né, mas não foi um jogo de se encher os olhos. Tem muitos fatores que podem contribuir para isso. Temos uma viagem longa, o jogo contra o Botafogo, né, o Goiás teve que se entregar bastante, né, tanto ofensivamente quanto defensivamente, para sair com a vitória nesse último domingo contra o Botafogo. Então, tudo isso contribuiu para que o jogo não fosse tão vistoso. O próprio Emerson Ávila destacou isso em sua coletiva pós-jogo. Então, o Goiás, ele fez o gasto, né. No segundo tempo, achei que o Emerson Ávila acertou muito em trazer o Goiás para uma formação mais convencional, porque no primeiro tempo ele jogou com dois laterais direito. Por mais que o Maguinho teve uma boa presença ali do lado direito, o Maguinho não tem aqueles movimentos técnicos que um atacante tem. O Maguinho é um jogador, taticamente, falando, muito bom. O Maguinho é muito obediente, taticamente. Você pode notar nos jogos do Goiás o quanto o Maguinho é aplicado na questão tática. Quando ele faz a alternância de posição com o Diego, quando ele chega na frente, né, fechando o segundo pau, né. Você vai notar que os laterais do Goiás sempre fecham o segundo pau. Então, isso é muito interessante. Então, o Maguinho, por mais que ele esteja fazendo essa função de atacante nesse jogo, ele não tem os movimentos técnicos que um atacante tem, de parar, segurar a bola, levantar a cabeça. Então, isso fez falta nesse primeiro tempo. E também, o time do Goiás foi pouco criativo. No segundo tempo, o Felipe Ferreira entrou no lugar do Bruno Santos. O Maguinho voltou para a lateral direita. E, com isso, o time do Goiás cresceu em campo. O Willio Oliveira cresceu, melhorou, parou de errar passes. O Felipe Ferreira foi totalmente decisivo, né. Ele passou a acionar mais o Hugo. O Hugo entrou dentro do jogo. O Maguinho também da mesma forma. O Zé Ricardo cresceu também no jogo. E o Goiás criou mais volume de jogo, teve mais criatividade. Até chegar ao lance do pênalti, onde o Matheus Peixoto foi segurado dentro da área. E, na cobrança de pênalti, o Matheus Peixoto bateu forte. Mas o goleiro foi muito bem, né. Mas é uma cobrança da minha altura. Mas a força que colocou foi muito grande. Tanto é que, no rebote, o Maguinho apareceu, dominou a bola no peito e chutou um balaço. Um golaço do Maguinho. Aí, decisivo e heróico, né. Mais uma vez, o Maguinho sendo importante na Copa Verde. No finalzinho do jogo, o Felipe Ferreira pegou um rebote. De primeira chutou. E o Felipe Costa foi bastante oportunista, completando para dentro do gol, né. No meio do caminho ali, empurrou a bola para o fundo das redes. Goiás 2, Paysandu 0. Então, Goiás dá um passo importante, né. Rumo a esse título. Espero que o Goiás seja campeão, né. Diante dessa torcida. Na Serrinha. Vai ser o primeiro título do Goiás dentro da Serrinha. Vai ser o primeiro título do Goiás da Copa Verde. Primeiro título do futebol goiano na Copa Verde. Coisa que, lá no começo da competição, quando eu faço o vídeo falando da expectativa sobre a Copa Verde, eu falo que Goiás precisava ser campeão. Porque os maiores times da região e da competição estão aqui no estado de Goiás. E eu queria ouvir de você, torcedor do Goiás, quem estiver assistindo esse vídeo, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre o jogo. O que você achou dessa vitória do Goiás. Se você está otimista para que Goiás consiga ser campeão dessa competição no próximo dia 31 de maio, na Serrinha, às 8 horas da noite, Goiás e Paissandu fazem o jogo final dessa decisão da Copa Verde. Agradeço a você que ficou comigo aqui até esse momento do vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio, o Sampa Mito. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui! Música Atenção Música Eu sou Goiás Esporte Clube Eu sou Doi